Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Eu sou o mais belo em ti Deus te abençoe Eu sou o mais belo em ti Jesus Jesus Deus te abençoe Jesus Ah, ah, ah Ah, ah, ah Jesus Ah, ah, ah Jesus Jesus Mais alto que você conseguir Ah, ah 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 Ah, ah, ah Ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah E o meu amado é o mais belo em ti. Sinta essa presença. Sinta essa presença, meu irmão. Eu não sei se você está sentindo, mas Deus está movendo o corpo nesse lugar. Ele está curando vidas, meu irmão. Ele está curando doença nesse lugar. Através do poder da adoração. Ele é o nosso povo. Ele é Jesus. E milhares, meu amado, é o mais belo em ti. Milhares e milhares, meu amado. Mas quem quiser ficar mais um pouquinho, pode ficar. Mas eu sei que o horário já chegou. Alguns precisamos ir para casa, já está tarde.